E eu não aceito o que você me fez E aí Barreiros, você pensa que é fácil dizer acabou e tchau E aí? E olho no olho, coração acelerar Veja nossos filhos, você vai abandonar Marcelo, e aí? Amo eles e sou feliz com você perto de mim Amo eles e sou... Tá legal, tá legal, tá legal, tira o canto do chão aí Vai, 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 vai Isso é Flávio Araújo, o melhor reflete E eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau E olho no olho, coração acelerar E veja nossos filhos, você vai jogar pra cima e tira o pé do chão Amo eles e sou feliz com você perto de mim Amo eles e sou só quem tá feliz Tira o pé do chão Isso é Flávio Araújo E aí? 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 O que tem que acabar essa noite, essa noite, essa noite, joga pra cima Isso é Cláudio Araújo, o melhor rapido Você está só me aceitando a casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada, vou curtir, vou descer Você não deu valor, nunca se importou Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Só quem tá comendo água, tira o pé no chão Olha quem tem que acabar essa noite Vai carreira, vai carreira E tem que acabar essa noite E tem que acabar essa noite Pra cima E tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite, essa O nome da carreirinha Vai carreirinha Vai, vai Ó, piscina, topical, parceiro Jardel, tamo junto O melhor repertório do Brasil Vai Bota pra cabeça, legal Tamo junto, batada, gravação estourada, hein Obrigado a cada um de vocês Obrigado a cada um de vocês Que ficaram pra curtir o nosso show Eu vou retribuir dessa forma aqui, ó E lembrei Tamo junto, batada, gravação estourada, hein Olha eu chorando e dando porrada na mesa Tira o pé do chão Vai, vai, vai É pra tocar no paredão Isso é um quadro, Jô JB Produções Ilumine Boa minha volta Que eu disse que não é benção Beijo e briga Depois de um dia inteiro Que trabalha o cheque Me bateu a saudade Me bateu a saudade Eu sei que eu não posso ligar Pra que já me esqueceu O coração prometeu Me bateu a saudade Daquelas que o coração bate 99125003 Quem tá feliz Vá jogar pra cima Me lembrei É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando Me lembrei É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando Derrama, derrama a cerveja Tira o pé do chão Eu faço o brininho Estamos juntos Brininho Vamos dançar a velha Toca mais uma Toca mais uma Bora E eu faço o ar e beber Colocar um avan E levar a mulherada Lá pro meu apê Que é pra gente Vai! E depois para a gata Tarará Tarará E depois para a gata Tarará Isso é Guarfil Era o jogo Vamos dançar a velha Vem! Vamos ver o batata A gravação é estourada, hein? Hoje tem barra Eu vou fazer o movimento Lá no meu apartamento Entrou, gostou, acabou Quer mais? Já preparei Abasteci a geladeira Na lavada de cerveja O suído vai ser bom demais E assim vem O freio passa a lançar Bota a galera E a cachaça sumir Fazer zum zum Não tem hora pra acabar É cheiro de amor no ar Pela gavarrera Ou se ninguém tá feliz Joga pra cima Todo mundo duro E eu vou soar e beber Colocar uma bar E levar a mulher Andar lá pro meu apê Que é pra cima Vai, vai, vai E depois para Tarará E depois para a gata E depois para a gata E depois para a gata Joga pra cima E giro bem no chão Isso é Flávia Araújo Quem gostou dá um gritinho pra mim Daqui a pouco tem um pacote Esse show tem apoio da Ilumine Engenharia Energia Solar Faça seu orçamento com João Batista Meu parceiro João Batista Ilumine Engenharia Energia Solar Tamo junto João Estouro meu irmão JV Produções também Ó a piscina Tá picada Meu parceiro Jardel Lá em Poeirinha Alô Jardel Cadê você? Tamo junto meu irmão Um abraço Alô Vanessa Cadê Tirolândia Marcando presença Tamo junto Joga pra cima Assim Tamo junto Batata Gravação estourada Ai vida Ai vida Ai vida Ai vida Ai vida É de que melancia pra novinha conseguir Tu vai ver Putaria Vai beber Chama as amiguinhas Vai beber Só quem é gostosa, levanta a mão É de que bela cheia pra novinha, vixe aqui Chico vai ver, putaria Chama seu amiguinho, bela e vai beber Só quem é gostosa, levanta a mão Ela vai sentando, sentando, sentando 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 Isso é Flávio Araújo É pra tocar, é pra tocar, é pra tocar É de que bela cheia pra novinha Conseguir o vai ver Putaria vai beber Chama as amiguinho para e vai beber Só quem é gostosa, levanta a mão É de de melancia, eu quero não vinha conseguir Putaria vai beber Chama as amiguinho para e vai beber Só quem é gostosa, levanta a mão, levanta a mão, vai Ela vai sentando, sentando, sentando Não vinha sentando, sentando Ela vai sentando, sentando, sentando Não vinha sentando, sentando Roberto sobe Ela vai sentando, sentando, sentando Não vinha sentando, sentando Ela vai sentando, sentando, sentando Não vinha sentando Joga pra cima, tira o pé do chão Isso é Flávio, era o jogo É de de melancia, eu quero não vinha conseguir Tu vai ver Putaria vai beber Chama as amiguinho para e vai beber Só quem é gostosa, levanta a mão É de de melancia, eu quero não vinha Ai, 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 ai Putaria vai beber Mas amiguinho para e vai beber Só quem... Vai sair, vai sair, vai, vai, vai Ela vai sentando, sentando, sentando Não vinha sentando, sentando Sentando, sentando Not vinha sentando Sentando, sentando Ela vai sentando, sentando Sentando, sentando E aí Ela vai sentando, sentando Sentando, sentando Isso é Flávio, era o jogo É pra tocar, é pra tocar, é pra tocar Arro, 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 arro Chama no Swiggy, o nome dele é Vinicius Isso é Roberto Soberro, Roberto Soberro Joga pra cima, pra cima, pra cima Repertório novo Atenção barreiros Marcelo Matos Barbearia, tamo junto, meu irmão Tamo junto, batata, gravação estourada, hein? Chama no Piseiro, chama no Piseiro Eu te calo da setinha, tô na quebrada Rebalando a raba, essa é a minha sensação E com as amiguinhas, fica aí não para Menina Savana, deixa louca de tesão Ela tá soltinha, pronto na quebrada Menina Savana, vai, mãe, vai E com as amiguinhas, pronto na quebrada Essa mina é louca, essa mina é sensação E com as amiguinhas, fica aí não para Menina Savana, deixa louca, deixa louca de tesão Ela tá soltinha, tô na quebrada Menina Savana, fica aí não para Menina Savana, deixa louca de tesão Joga pra cima e vai MC Iluminação Toma junto Ela falou que canção de decepção A partir de hoje só que a parte parei mal Não quer mais se amarrar Ela voltou pra putaria A hora essa quer se amar A hora essa quer ficar E aí? Eu sou perra caralho 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 Joga pra cima, tira o pé do chão Semplão e o Araújo Que canção de decepção A partir de hoje só quer varre o paredão Não quer mais se amarrar Ela voltou pra putaria Agora eu não quero semplão Agora eu só quero ficar Eu sou ter a caralho Eu sou ter a caralho Eu sou ter a caralho Eu sou a batata, eu sou de cada senta, senta, sentadinha Eu sou ter a caralho 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 Atenção barreiros Tira o pé do chão Ai Ai meu filho Chão Cadê o gritião da galera? Galera, massa demais, hein, pai? Que que é isso? Obrigado pelo carinho, pela receptividade Em nome de Ilumine, Engenharia Solar Faça seu orçamento com o JB, João Batista Cristóvão, toda a comissão da festa Tamo junto, obrigado pelo carinho, obrigado pela receptividade Grava aí, aqui em Barreiros, Flávia Araújo Em nome da Ilumine, Engenharia Solar Faça seu orçamento com o João Batista, né? É a festa de vaqueiros A melhor do Brasil, hein? Olha o vale-fã aqui Chile ganha Batata Gravações O Rei das Vinhetas Baracinha Joga pro coroa, porra 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 Equipe Sinti o Grabe, pro Coroa! E se a Flamengo se for a margem, o jogo pro Coroa porra Pro Coroa joga pro Coroa porra Pro Coroa porra, pro Coroa porra Joga pro Coroa porra, pro Coroa porra Pro Coroa porra Equipe Sinti o Grabe, pro Coroa porra E se a Flamengo é na louja Vai, vai pro coroa, porra Pro coroa, joga, 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 joga pro coroa, porra Isso é pra me parar o jogo, 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 jogo Batata Gravações, o rei das vinhetas Baixinho Quem gostou dá um gritão pra mim aí Sonho e delícia, alô carreirinha, tamo junto, meu irmão Um abraço, hein Atenção, 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 barreiros Olha passinho de bandido que todas piranhas gostam É só eu e o meu meota É só eu e o meu meota É só eu e o meu meota Tão natural quanto a luz do dia Que preguiça boa, me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estudar meu dia Só vou gastar minha energia Beija, beija, beija sua boca Fica comigo então Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau